Música 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 Aham! Minas, minha filha! É o meu cuidado! Minas, minha filha, minha filha! Minas, minha filhão! Vai para a faixa, o mundo do Junior foi pincel, o cara daquele lugar Música Vai para a faixa, o Boi vai parando, com o Boi tocando, com o fim de 5,5,5,3, que passa a volta. Olha o que o Boi treinçava de regra. Vai para a faixa, 10,2, barriga na pão de noite, Boi, pensam, Gadeque, no legal. Vai, vai, vai! Valeu, Boi. A defesa que a defesa da turpa, a gasolina, se atrapalha, vale Boi. Ela se passa a volta, a volta, no grosso. Vai para a faixa, Boi, Gadeque, no legal. Valeu, Boi. Essa turpa está 10,2, partiu, 10,6, vai, vale Boi. Abraça a soltador, para cá, vamos lá. A Defesa da graça da Bambu, e pam E aí 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 E aí